A temporada chilena é uma das melhores para treinar mares grandes e pesados aqui na América do Sul As ondas me lembram um pouco Cabo, você precisa estar bem preparado para não se machucar As ondas quebram bem na areia e quando as previsões acertam em cheio Sempre tem um lugar divertido para esquiar A vibe no Chile é muito irada, sempre vão os brasileiros, os locais acolhem muito bem E com as ondas boas e a previsão certa, a diversão é garantida dentro e fora d'água Touch my breath, hold it there Move it slow like you just don't care Touch it slow, there's no rush You and me, we using that hold Hold my breath, swallow it down like you wanna Give me home Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.